Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos ao canal 5 Minutos de Saúde. Hoje vamos falar sobre um tema essencial, os 10 maus hábitos que podem prejudicar a saúde dos seus rins. Os rins são órgãos incríveis que desempenham diversas funções vitais em nosso corpo, desde filtrar resíduos e toxinas até regular a pressão sanguínea e produzir hormônios essenciais. Porém, diversos hábitos comuns podem sobrecarregar e danificar esses órgãos tão importantes. Neste vídeo, vamos explorar esses hábitos prejudiciais, como não beber água suficiente, usar analgésicos em excesso, consumir muito sal, álcool e cafeína, fumar, ter uma dieta rica em açúcar, ignorar a vontade de urinar, comer alimentos processados e não dormir o suficiente. Além de identificar esses hábitos, também vamos fornecer dicas práticas e alternativas saudáveis para ajudar a proteger a saúde dos seus rins e manter esses órgãos funcionando da melhor forma possível. Antes de começarmos, gostaria de convidar todos os nossos inscritos a deixarem nos comentários a cidade de onde estão assistindo este vídeo. É sempre interessante para nós saber de onde vem o apoio e a audiência que nos acompanha. Então, não se esqueça de comentar sua cidade abaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Aqui nos 5 Minutos de Saúde, nosso objetivo é fornecer informações úteis e práticas para ajudá-lo a cuidar melhor da sua saúde. Então, sem mais delongas, vamos começar a explorar os maus hábitos que você deve evitar para proteger seus rins. Vamos lá. 1. Não beber água suficiente Importância da hidratação A água é essencial para a saúde dos rins, pois ajuda a remover resíduos e toxinas do corpo. A falta de água pode levar à formação de cálculos renais e aumentar o risco de infecções do trato urinário. Quantidade ideal de água A quantidade de água necessária varia de pessoa para pessoa, mas geralmente é recomendado beber cerca de 2 litros por dia. Em climas quentes ou durante atividades físicas intensas, pode ser necessário aumentar a ingestão de água. 2. Sinais de desidratação É importante estar atento a AOS sinais de desidratação, como boca seca, urina escura e diminuição da frequência urinária. Se você estiver desidratado, seus rins terão que trabalhar mais para filtrar o sangue, o que pode causar danos a longo prazo. Dicas para aumentar a ingestão de água Carregar uma garrafa de água consigo e definir lembretes para beber água ao longo do dia podem ajudar a aumentar sua ingestão de água. Além disso, consumir alimentos ricos em água, como frutas e vegetais, também pode contribuir para a hidratação adequada. 2. Uso excessivo de analgésicos Impacto nos rins Os analgésicos, quando usados em excesso, podem causar danos a AOS rins. Isso ocorre porque esses medicamentos podem reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, interferindo na capacidade dos rins de filtrar o sangue adequadamente. Tipos de analgésicos Analgésicos como a aspirina, ibuprofeno e acetaminofeno podem afetar a saúde renal quando usados em doses elevadas ou por longos períodos. Alternativas para o uso excessivo Em vez de depender exclusivamente de analgésicos, considere outras opções para aliviar a dor, como terapias alternativas, acupuntura, fisioterapia e tratamentos naturais, compressas quentes, massagens. Monitoramento da ingestão É importante seguir as instruções do médico ao usar analgésicos e evitar o uso excessivo, pois isso pode sobrecarregar os rins e levar a complicações renais. 3. Alta ingestão de sal Efeitos negativos do sal nos rins O sal em excesso pode levar à retenção de água e aumentar a pressão sanguínea, o que pode danificar os rins ao longo do tempo. Redução da ingestão de sal Para reduzir a ingestão de sal, evite alimentos processados, leia os rótulos dos alimentos, use temperos alternativos e cozinhe mais em casa. 4. Consumo excessivo de álcool Impacto no funcionamento dos rins O álcool é um agente desidratante e pode causar danos a OS rins se consumido em excesso. Ele pode interferir na capacidade dos rins de filtrar o sangue e remover toxinas do corpo. Consumo moderado Recomenda-se o consumo moderado de álcool, que varia de acordo com o sexo e a idade. Para homens adultos, isso significa até duas doses por dia e, para mulheres, até uma dose por dia. 5. Fumar Efeitos do tabagismo nos rins Fumar pode causar danos significativos IOS rins A fumaça do cigarro contém substâncias químicas tóxicas, que podem prejudicar os vasos sanguíneos nos rins, reduzindo o fluxo sanguíneo e afetando sua capacidade de filtrar resíduos do sangue. Aumento do risco de doença renal Fumantes têm um risco maior de desenvolver doença renal crônica em comparação com não fumantes. Além disso, o tabagismo pode acelerar a progressão da doença renal em pessoas que já têm problemas renais. Benefícios de parar de fumar Parar de fumar pode ter benefícios significativos para a saúde dos rins. Estudos mostram que ex-fumantes têm um risco menor de desenvolver doença renal crônica e uma melhor taxa de filtração glomerular em comparação com fumantes ativos. Ajuda para parar de fumar Existem várias opções disponíveis para ajudar as pessoas a parar de fumar, como terapias de reposição de nicotina, medicamentos para reduzir os desejos de nicotina e apoio comportamental. 6. Consumo excessivo de cafeína Impacto da cafeína nos rins A cafeína é um estimulante que pode aumentar a pressão arterial e, em excesso, pode levar à desidratação. Isso pode sobrecarregar os rins, que precisam filtrar o sangue e regular o equilíbrio de fluidos no corpo. Fontes de cafeína Além do café, a cafeína está presente em bebidas como chá, refrigerantes e energéticos, assim como em alguns medicamentos e suplementos. Limitação do consumo Limitar a quantidade de cafeína consumida diariamente pode ajudar a proteger a saúde dos rins. Alternativas descafeinadas podem ser consideradas para reduzir a ingestão de cafeína. Hidratação adequada É importante garantir uma hidratação adequada ao consumir cafeína, pois a desidratação pode aumentar o risco de danos nos rins. 7. Dieta rica em açúcar Impacto do açúcar nos rins O consumo excessivo de açúcar pode levar ao desenvolvimento de resistência à insulina, diabetes tipo 2 e obesidade, todos os quais aumentam o risco de doença renal. Mecanismo de ação O açúcar em excesso pode levar a alterações nos níveis de glicose no sangue e na pressão arterial, o que pode causar danos aos vasos sanguíneos nos rins. Alternativas saudáveis Optar por alimentos com baixo teor de açúcar, como frutas frescas em vez de alimentos processados, pode ajudar a reduzir o risco de problemas renais. Importância do controle Controlar a ingestão de açúcar é crucial para proteger a saúde dos rins e prevenir complicações relacionadas ao diabetes e à obesidade. 8. Ignorar o chamado da natureza Consequências de segurar a urina Ignorar a vontade de urinar pode levar a problemas como infecções do trato urinário e aumento da pressão sobre os rins, que precisam filtrar o sangue e remover os resíduos do corpo. Formação de cálculos renais Segurar a urina por longos períodos pode aumentar o risco de formação de cálculos renais, que são depósitos sólidos que se formam nos rins devido à concentração de substâncias na urina. Importância de urinar regularmente É fundamental responder ao chamado da natureza e urinar sempre que sentir vontade, para evitar complicações nos rins e no trato urinário. Dicas para evitar o hábito de segurar a urina Estabelecer horários regulares para ir ao banheiro, mesmo se não sentir vontade, pode ajudar a evitar o hábito de segurar a urina e proteger a saúde dos rins. 9. Comer alimentos processados Impacto dos alimentos processados nos rins Os alimentos processados muitas vezes contêm altos níveis de sal, açúcar e aditivos, que podem ser prejudiciais para a saúde dos rins a longo prazo. O alto teor de sal pode aumentar a pressão arterial e a sobrecarga nos rins. O consumo regular de alimentos processados pode contribuir para o desenvolvimento de doenças renais, como a hipertensão arterial e a doença renal crônica. Alternativas mais saudáveis Optar por alimentos frescos e naturais em vez de alimentos processados pode ajudar a reduzir a carga nos rins e promover uma melhor saúde renal. Dicas para reduzir o consumo de alimentos processados Ler os rótulos dos alimentos, cozinhar mais em casa e escolher alimentos frescos e naturais São algumas estratégias para reduzir o consumo de alimentos processados e proteger a saúde dos rins. 10. Sono insuficiente Efeitos da falta de sono nos rins A falta de sono adequado pode levar a um aumento do estresse e da pressão arterial, o que pode afetar negativamente a função dos rins. Dicas para melhorar o sono Estabelecer uma rotina regular de sono, limitar a ingestão de cafeína e telas antes de dormir e criar um ambiente de sono tranquilo Podem ajudar a melhorar a qualidade do sono e proteger a saúde dos rins. Impacto do sono insuficiente nos rins A falta de sono adequado pode levar a um aumento do estresse e da pressão arterial, o que pode afetar negativamente a função dos rins. O sono é essencial para a recuperação e regeneração dos órgãos, incluindo os rins. Relação entre sono e saúde renal Estudos mostram que a qualidade do sono pode estar relacionada à saúde dos rins. Pessoas que têm problemas crônicos de sono podem ter um maior risco de desenvolver doença renal crônica. Dicas para melhorar o sono Estabelecer uma rotina regular de sono, limitar a ingestão de cafeína e telas antes de dormir, criar um ambiente de sono tranquilo e evitar alimentos pesados antes de dormir são algumas dicas para melhorar a qualidade do sono e proteger a saúde dos rins. Importância de buscar ajuda Se você está enfrentando problemas crônicos de sono, é importante buscar a ajuda de um profissional de saúde para identificar e tratar possíveis distúrbios do sono e proteger sua saúde renal. Se você gostou deste vídeo e achou as informações úteis, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que juntos possamos conscientizar mais pessoas sobre a importância de cuidar da saúde dos rins. Deixe seu comentário abaixo com sugestões, dúvidas ou experiências que gostaria de compartilhar. Além disso, siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro de conteúdos exclusivos e novidades. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade de saúde e bem-estar. Até o próximo vídeo!